Olha que pergunta interessante Por que quando nós estamos em um local onde tem um silêncio absoluto Por que nós ficamos com aquela sensação de um zumbido no nosso ouvido? E aí, por quê? Quem mandou essa pergunta foi o Elienai e Jamile Adriano, por que nós quando estamos em um local de silêncio absoluto Nós ficamos com uma sensação de zumbido no nosso ouvido? Bom, a verdade é que esse zumbido que você está mencionando Ele tem um nome, ele é conhecido como Tinnitus E pode ser percebido em ambientes silenciosos por várias razões A mais comum é que quando nós estamos em um ambiente muito silencioso O nosso cérebro fica mais atento a qualquer espécie de estímulos que nós possamos sentir Como, por exemplo, não existe nenhum outro som para processar Qualquer ruído que a gente emita ou que a gente ouve Mesmo aqueles ruídos do nosso sistema circulatório ou batimento cardíaco Ele pode ser amplificado para o nosso ouvido, para o nosso cérebro Então, a partir do momento que você está em um silêncio absoluto Você começa a perceber sons que em qualquer outro ambiente seriam mascarados por outros ruídos Agora, analisando por um lado mais negativo Você começar a ouvir zumbidos em ambientes muito quietos Também pode indicar que você está com algum problema auditivo Talvez você tenha sofrido algum dano no ouvido E como que você pode sofrer danos no ouvido? Por estar perto de fontes sonoras muito altas Caixas de som muito barulhentas Isso pode fazer com que você rompa alguma coisa dentro do seu ouvido Que possa causar zumbidos depois Pode ser que seja zumbido no dia a dia Mas só que você só perceba isso de fato quando estiver em um ambiente muito silencioso Nesses casos, aí é interessante buscar, claro, uma ajuda médica Para poder saber se não tem nenhuma lesão Porém, ouvir zumbidos em ambientes silenciosos é muito mais comum do que se imagina É o seu cérebro tentando captar ou ficando muito preparado para situações adversas Que podem acontecer a qualquer momento É o seu cérebro tentando captar ou ficando muito mais comum do que se imagina